Princesa Leonor e Infanta Sofia deslumbram em fotografia para o Postal de Natal. A Princesa Leonor e Infanta Sofia continuam a encantar com a grande cumplicidade que as une. Com roupas descontraídas, é assim que podemos encontrar as filhas dos raios de Espanha. Felipe V. Hiltizia, no Postal de Natal da Família Real Espanhola deste ano. Este postal diverge do que foi visto no ano passado. As jovens da família pousaram sozinhas, ao invés de estarem ao lado dos pais. Feliz Natal e próspero Ano Novo 2023. Muito afetuosamente e com os nossos melhores desejos. É a mensagem que acompanha a fotografia de Leonor, de 17 anos, e Sofia, de 15. Que surgem abraçadas numa doce imagem que está a encher o coração dos espanhóis. O gesto carinhoso das irmãs real só facto que estas têm passado tempo longe uma da outra. Já que a Princesa Leonor está a estudar no AWC Atlantic Alice, no Reino Unido. Este postal de Natal mostra que vamos continuar a ver a Princesa Leonor e a Infanta Sofia com ainda mais protagonismo nas tarefas desta casa real. Recorda que o postal da Família Real Espanhola de 2020, que também contou apenas com os jovens da família.